Tendo que correr atrás do cara, só que tá vindo dois contra um, três contra dois, e aí... Quando você nota, veja bem, hein, veja bem. Quando você nota uma queda no futebol do Mariano, quando você acha que a culpa é só do Godin, não jogou sábado, hein? Quando você nota uma queda no futebol do Mariano, você acha que a culpa é do Godin, você começa a falar que o Arana teve queda, você começa a falar que o Allan teve queda, você começa a falar que a queda do Jair foi muito grande, que o Zaratio já não está como estava antes. Quando você começa a questionar um, dois, três, quatro, cinco, seis jogadores, quando você começa a falar que o Vargas tá entrando e não tá resolvendo, o problema seguramente não está com os jogadores. É todos caírem de rendimento? Todos? Se todos caem de rendimento, a parte coletiva tem sido um problema. É o problema, na verdade. O escudo era o aproveitamento que eu, inclusive, usava para defender, porque você espera uma sequência de jogos. Você chegar e dizer, bom, aqui pode ter um problema, aqui pode ter outro. Não, Diego, pô, é que vamos valorizar. O Coritiba não é a baba do boi cansado, tá? Não é. Mas não é mesmo. O América fez outros bons jogos com o Wagner Mancini. Cara, impressionante. A sintonia do Wagner Mancini com o América é um negócio impressionante. O América é um time pra meio de tabela, é pra baixo, e eles sabem disso. O desafio é permanecer na Série A do futebol brasileiro. Não é novidade nenhuma pra ninguém lá no América. Palavras da boca do presidente Alencar aqui numa entrevista que nos concedeu no Arena. Então não sou eu que tô falando e tal, porque eu tô querendo desvalorizar. Não é nada disso. Mas quando se olha pra queda de rendimento de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogadores, aí não dá pra achar que o problema esteja com cada um deles. Bom, aí é comprar a ideia do treinador, aí é organização de equipe, aí é de repente o cara tá muito preocupado com o vestiário e pouco com o sistema que ele vai adotar pra jogar contra seus adversários. E quando esses jogadores líderes como Hever e Everson começam a externar, não queiram me convencer de que não há um problema, porque há.